Olá, olha só, este é um belo saxofone alto Yamaha YAS-23 em excelente estado de conservação no qual eu fiz uma revisão parcial muito caprichada e bem criteriosa, na qual eu desmonto o instrumento por inteiro, limpando muito bem por dentro, por fora, os eixos, os tubos, as chaves, os parafusos, as sapatilhas, inclusive troquei algumas e troco todos os calços para que ele toque perfeitamente, não tenha nenhum rebote, olha só, o instrumento está a toda prova e preparei este aqui para um querido amigo aqui de Curitiba que vai começar a sua história com o saxofone alto. Neste vídeo eu vou fazer um teste aqui com essa super boquilha, uma Van Doren Java Blue A45 daquelas antigas, uma boquilha vintage, 100% original, nunca foi alterada ou refaceada. Pensa num som, numa tocabilidade, num timbre, aí está essa boquilha. . 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 É isso aí!